Irregularidades estão encontradas em várias estradas da capital. Há poucas semanas, condutores da localidade de São Martinho Pequeno reclamavam da má qualidade da estrada que dá acesso à zona e que tem colocado em risco tanto a vida dos passageiros como a estrutura dos veículos. Desta vez, são os condutores que circulam nas vias em frente ao Palácio do Governo que alegam a possibilidade de prejuízos. Para a custa de perigo, então não está mesmo de ir para a compra ou para a morte. Se não está lá no caso de suspensão de carro, depois que tem ninguém que se responsabiliza para aqueles danos de carro que está dividido e tem. Então, pensa-me a nós, desde que não está pago imposto de circulação, para aquele ano tem que ter uma boa condição de estrada também, para não poder circular. Se não, é que tive situações de complicação na carro e nós que fica sempre com prejuízo. E tem certeza que se calharam uns dois meses para ele iria ter, mas só que essa também se compra. Na casa de mim que tem um carinha, está por diante. Está por diante porque está nivelado ainda, porque estava alcatrado. Hoje está com paralelo e está bem nivelado porque tem também... Normalmente, o que se calcita, eles estraem alcatrado, sei. Depois tem aquela parte que fica sempre paralelo, que está conseguindo vela com o próprio alcatrón. Portanto, a parte que tem aquele desgoto também é tedíssimo, que ali é panhágua, tem tanta vela. Carinha aqui ali, é baixo demais. O que é o que quer, está tornando aquele peito na chão, está fazendo dificuldade. Tem um braço de aerossom, tem um pendurão, tem um caso de várias transmissões. Tudo que se cozinha debaixo de carro, eu tenho que ir para em uma velocidade muito baixa. Muito baixa para poder ver isso que está passando ali. De duro, está prejudicando sempre. Está vendo outra coroa dentro dele, está vendo distraído, está tirando outra nele, É só mal. Está bonito de carne aqui, sim. Uma deita fica uma ribombagem, tem que criar dificuldade aqui. A suspensão, que se cruzou da turma, está contra. Da frente do Palácio do Governo para o bairro da Cidadela. Aqui os condutores reclamam do problema idêntico, péssima condição da via. Um dos condutores entende que seria melhor que todas as vias por essas bandas fossem asfaltadas. Sobretudo esta que está totalmente esburacada. Bom, a minha estrada é sempre importante para o nosso veículo. E naquele percurso de ensaio deve ser remodelado, só para acrescentar um pouco mais aquele asfalto. Assim nos dá uma dificuldade, até porque facilita o acidente. E por falar em acidente, não tarda, e nessa mesma estrada considerada precária, encontramos esses jovens a tentar consertar alguns dos pneus do carro. O condutor do veículo negou-se a gravar a entrevista, mas disse-nos que o pneu furou por causa do buraco no meio da via. Jacinto Ferreira reforça o que esses jovens haviam dito. E por isso, o apelo. Se alguém como o Jody for um pouco melhor, nós tudo nos agradecemos. E por isso, nós temos uma empresa para achar lá. Então, a própria pessoa toma medidas, qual é? Na casa de mim, para quem mora, também na Palá do Paiol, tem duas coisas que contem o cenário da chuva que tinha. Então, lá atrás da frente tem um pouco maior, também tem aquele outro, de um campo esportivo lá, que é o mestre de jovem. O mestre de jovem porque, às vezes, às vezes, de noite, às vezes, às vezes, às vezes, algum cartão faz um trabalho, às vezes, ele descobre coisas que por ter acidente. E nós contactamos a Câmara Municipal da Praia, responsável pela gestão das estradas, mas até o fecho da reportagem não tivemos qualquer reação da mesma.